E por causa do novo coronavírus, pessoas com acesso a prisões e penitenciárias, como familiares de presos, funcionários e advogados, deverão passar por triagens antes de entrar nos centros de detenção. Os secretários que se reuniram na capital paulista formularam um documento conjunto pedindo aos estados atenção especial aos presos. Eles recomendam reforço nas medidas de higiene da população carcerária, assim como de visitantes e pessoas que trabalham nos ambientes das prisões e penitenciárias. Por enquanto, não há previsão de restrição de visitas ou isolamento de presos. Nós não vamos proibir as visitas. Não queremos criar estresse na população prisional, nem há necessidade de pânico para isso. Nós vamos fazer um acompanhamento das famílias nos dias de visita, nos horários de visita, para que a gente identifique alguma pessoa que tenha febre, que esteja tossindo. Essa pessoa será impedida de frequentar a unidade.